A população lhe reconduziu a Câmara Municipal. Você ficou quatro anos afastado, mas agora veio e veio com tudo. Feliz por esse momento, devidamente diplomado, a partir do 1º de janeiro, se assume uma cadeira lá na Câmara Municipal. Isso aí, Patrícia. É muito orgulhoso e muito satisfatório esse momento de ser reconduzido novamente à Câmara Municipal de Saia Redonda. Passei esses quatro anos afastado, mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, novamente, foi dada essa confiança com 332 votos. Então, estou de volta à Câmara Municipal e irei fazer com que os votos que foram a mim concedidos sejam votos de responsabilidade e de muita gratidão. Então, irei junto com os meus colegas vereadores, com o prefeito Danilo, com o vice-prefeito João Grandão, buscar melhores dias para a Saia Redonda. Em todas as áreas, saúde, educação, transporte, lazer, cultura. E que a Saia Redonda venha a ser vitoriosa nesses quatro anos com um bom trabalho que todos nós vereadores, os nove, o prefeito e o vice-prefeito venha a fazer em Saia Redonda.